Já vou começar esse vídeo dizendo pra você que Deus está entrando com resposta, que Deus está no controle da situação, que tudo isso está na mão do Senhor. Não adianta você se desesperar, porque o Senhor, o teu Deus, Ele sabe o momento exato pra te abençoar. E o Senhor está preparando aquilo que você tanto espera, o Senhor está preparando aquilo que você tem buscado. Talvez você está por esse caminho, pisou em muitas pedras, está ferido, cansado, mas o Senhor vai enviar o socorro. Deus vai usar pessoas que talvez você nem conhece, mas Ele vai usar alguém pra poder te ajudar. O Senhor vai enviar socorro de onde você talvez nem imagina, nem espera, mas o Senhor vai provar pra você que Ele é Deus. O Senhor vai provar pra você que Ele está ouvindo a tua oração. As orações que você tem feito, manda dizer ao Senhor que Ele já colheu cada oração. Mas o Senhor está esperando apenas uma atitude da tua parte. Ei, Deus está esperando uma atitude da tua parte. Deus está esperando que você venha se prostar mais na presença dEle. Deus está esperando que você venha buscar mais a existência dEle. Deus está esperando que você venha se entregar mais perante a Ele, pra que tudo isso venha chegar até as tuas mãos. O Senhor está te guardando na tua entrada e na tua saída. O Senhor diz agora pra você que a glória da segunda casa será maior que a da primeira. O Senhor está dizendo que Ele vai mudar a qualquer momento essa situação. Mas você precisa confiar. Você precisa se permanecer forte e firme em oração. Você precisa confiar mais em Deus. Você precisa acreditar mais no poder de Deus. O Senhor está movendo. O Senhor está criando um ribuliço. Mas Ele vai mostrar pra você o seu agir. O Senhor, Ele vai mudar essa situação por completo. O Senhor está guiando você pelas suas mãos e está dizendo, Meu filho, eu estou nesse caminho. Eu estou diante de você. E ainda que você esteja passando por tudo isso, eu estou te conduzindo e você vai sair leso dessa situação. O Senhor, Ele está levando o livramento pra tua vida. O Senhor, Ele está colocando as mãos dEle sobre você. O Senhor está levando proteção. A obra de inveja. Toda a cilada do inimigo está caindo por terra. Porque você serve um Deus poderoso. E Deus, Ele sabe o momento certo. Deus, Ele sabe o momento exato. O momento oportuno pra poder te levantar dessa situação. Deus, Ele está levando pra você agora esperança. Deus está levando pra tua vida agora o renovo. Deus está levando pra tua vida agora o avivamento. Deus está dizendo, não temas, eu sou o teu Deus. Eu te ajudo. Pode ser que esteja difícil. Está difícil. Está difícil de buscar. Está difícil de adorar. Está difícil de falar. Está difícil de se levantar. Mas o Senhor disse que no meio dessa dificuldade, Ele está com você. E tudo que estava difícil aos teus olhos, o Senhor vai fazer ficar fácil. Tudo que estava difícil diante dos teus olhos, o Senhor vai fazer algo novo. O Senhor vai desfazer todas as ciladas. O Senhor vai quebrar todas as amarras. O Senhor está desatando todo o nó que está na tua vida pra provar que Ele está no controle de tudo que Ele não mudou. A Bíblia diz que Jesus é o mesmo de ontem, hoje e sempre. Se você invoca o nome do Senhor, Ele está ali pra te socorrer. Esse é um recado de Deus pra tua vida. Se levante agora. Enxugue essas lágrimas do seu rosto no nome do Senhor Jesus. Levante essa sua cabeça e lute. Não desista. Não desanime. Porque o Senhor, o teu Deus, é quem está no controle dessa situação. É o Senhor, o teu Deus, quem fala contigo. Ele te conduz e Ele sabe o que está fazendo. Ele sabe o que é melhor pra tua vida. Ele sabe o que é melhor pra você. Fique com essa mensagem dos céus pra te abençoar. Que a graça e paz do nosso Senhor Jesus te alcance. Que Deus te abençoe aonde você estiver. Guarde essa palavra no teu coração. E receba da parte de Deus as maravilhas. Receba da parte de Deus o fortalecimento. E que Deus abençoe.